Brotar da semente, nas redes e nas ruas em venda nova Aguardando a chegada de Lula, futuro presidente do Brasil Com o presidente Luiz e na rua, Brasil está na rua Feliz nacional, os melhores anjos, o Brasil está em mundo Esses carrega da vitória, nas vacina, energia alegreada Vai receber Luiz e na rua, Brasil Brasil, fugite, Lula, presidente 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 Lula, 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 Lula Padeiras para cima, energia para o Brasil Luiz e na rua, na rua, Lula, Lula A caminhada da vitória Lula, Lula, Lula Vem, 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 Pula, sai do chão, esse é o bonde do Lulão Pula, sai do chão, esse é o bonde do Lulão Pula, sai do chão, esse é o bonde do Lulão Pula, sai do chão E para a sua ex Luiz Inácio, Lula, sai do chão Pula, sai do chão, esse é o bonde do Lulão E o futuro presidente do Lulão O homem é Lulão Lula, 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 Lula Lula, 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 Lula Lula, 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 Lula Lula, 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 Lula Lula, Lula, Lula Lula, 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 Lula Lula, 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 Lula Emocionante, botar na rua Lula, Lula, Lula Lula, 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 Lula